A CIDADE NO BRASIL Vocês são o mesmo farinha do mesmo saco? Foi assim quando conheceu a Tica Linda, Prue? Não exatamente. Eu já tinha começado a participar de rodeios. Mamãe e papai finalmente disseram que eu já tinha idade pra ter um cavalo. Eles sabiam que eu levava o esporte muito a sério, então colocaram os melhores cavalos na minha frente pra escolher um. Tinha uma potrinha que eu já achava que era a melhor. E olha, ela estava ansiosa pra me mostrar como ela era boa. Ela achava que era melhor que todo mundo. Mas eu não estava disposta a perder. Espera aí. Você estava competindo com um cavalo. É que ela estava me provocando. Eu nunca tinha conhecido ninguém tão competitivo quanto eu. Era tão irritante. Mas aí eu percebi que nós duas queríamos ser as melhores. A gente gostava de vencer. Então a gente tinha que trabalhar junto. Porque juntas seríamos imparáveis. Ela que ensinou todos os truques de rodeio. Ela tentou ensinar pro bumerangue também. Mas ele sempre ia parar no posto de grãos. Eu não queria um cavalo qualquer. E ela também não queria uma amazona qualquer. E desde então, ela sempre foi a minha garotinha linda. Ela é linda mesmo. Foi por isso que eu dei o nome de Tica Linda. Ele continuou voltando todos os dias pra comer mais. Por isso você escolheu o nome bumerangue? Eu nunca tinha pensado nisso. A melhor parte foi que finalmente eu tinha um amigo que gostava das mesmas coisas que eu. E aí